Música Quando você monta um provedor, você tem uma conexão do tipo IBGP. O que seria? É um tipo de roteamento onde você tem dois ou três links. Esses links se conectam e, por exemplo, se cai um link, o outro assume. Então, todas as conexões nossas são IBGPs e nós da CaboNet possuímos um AS próprio. O que seria um AS próprio? Nós estamos conectados diretamente. Nós não precisamos conectar em outro AS, IPs de outro AS, não. Nós temos um AS próprio e esse AS a gente consegue se conectar diretamente ao PTT. E esse IBGP, o que seria? Por exemplo, nós aqui, você é cliente da CaboNet. Você está conectado à CaboNet através de um link de fibra. E você ali também, você tem vários links chegando à CaboNet. Então, tem lá, link A, link B, link C. O link A, link B caiu vindo do PTT, rompimento de fibra, alguma coisa. O que acontece? O link C, ele se auto-assume. Por quê? Por causa do IBGP. Então, nós temos uma redundância em cima disso. Tá ok? Olha lá, mesma coisa ali. Então, se o link B cai, o link A e o link C, eles se balanceiam. Tá ok? Então, não deixando faltar link de internet pra vocês. Tá ok? Então, a nossa redundância é através do quê? Do sistema IBGP. Bom, gente, esse moço aqui é o meu amigo Júnior, da TV Cabo CaboNet, que é gerente da estrutura, de expansão de rede, enfim. Que também faz parte de tudo isso, dessa loucura que está acontecendo em Ourinhos. Vocês que estão aí na sua casa, assistindo, acompanhando. Ele também faz parte de tudo isso. Primeiramente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Boa noite, Javier. Também estou feliz. Júnior, o que significa isso pra você, que é um cara apaixonado por tecnologia, ver a chegada da internet via fibra ótica em Ourinhos? Olha, Abner, pra quem trabalha já, como eu, que já trabalho há mais de 15 anos no setor, né? Estou aí com o pessoal, com o Guilherme, já aqui, já desde o início, fazem já quase nove anos. O que eu posso dizer? É satisfação. É satisfação porque a tecnologia, até uns anos atrás, até, vamos dizer, até cinco anos atrás, a gente tinha uma dificuldade muito grande de entregar informação, principalmente na parte de link, né? Quem está me ouvindo deve saber que hoje, até um tempo atrás, você não tinha um celular, não tinha uma internet 3G, não tinha uma banda larga, você tinha que usar uma internet discada, e de repente tudo isso revolucionou pra uma banda larga, e vai melhorando, vai aumentando, aumentando. Agora a ultra banda larga, né? Ultra banda larga agora, que a gente fica impressionado com a tecnologia, o avanço tão rápido que foi, né, nesses anos todos, e a gente que trabalha nessa estrutura, é uma loucura, porque toda hora está inovando, mudando equipamento, a gente tem que estar colocando equipamentos novos, a rede de fibra ótica, e veio pra melhorar pra nós também, porque a parte operacional, técnica, a gente tinha muita dificuldade, porque como foi exposto na apresentação que o Eduardo fez, foi muito bem colocada, que a rede de fibra ótica é uma rede que não tem, ela tem, na verdade, ela tem baixa manutenção, né, não tem tanta manutenção como uma rede de fibra metálica, ou como o wireless, né, que é utilizado por muitas outras operadoras, como nós também usamos em algumas cidades, que é via rádio, né, então, esses links que agora estão sendo disponibilizados pras empresas aqui em Onins, que é por fibra ótica, é assim, primeiro mundo, não tem, isso é coisa de que, se você sair daqui e for lá no Japão, é a mesma coisa, entendeu, você não tem, não tem um diferenciamento, por exemplo, a gente falar assim, primeiro mundo, terceiro mundo, acho que hoje, em matéria de internet, Orinhos está recebendo material de primeiro mundo, então, pra mim, é satisfatório, porque eu estou trabalhando nesse segmento, eu fico feliz, porque eu, com 15 anos, a gente vai acompanhando a tecnologia, né, aquele negocinho de você fazer a coisa com, né, martelinho e o picareiro, né, a gente saber como é que a gente fazer a conexão, antigamente, era uma coisa, né, que a gente ficava, e hoje, é, fibra ótica, um negócio tão fininho, tão pequenininho, manda tanta informação, né, é interessante que as pessoas hoje, né, a pessoa que não tem essa, conhecimento dessa parte técnica, é, não consegue deslumbrar o, 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 como um equipamento tão pequenininho, como está demonstrando aqui na apresentação, consegue passar tanta informação, eu fico feliz, eu acho ótimo, estou feliz por essa realização da empresa, minha também, porque a gente cresceu junto, né, então, é satisfatório, eu acho que as empresas de Ourinhos estão bem servidas com essa tecnologia. Obrigado, Júnior, é um prazer falar com você, olha, nós, TV Cabo, Cabo Net, a BNTV, sempre vamos levar, né, Júnior, o melhor de Ourinhos para? Para você. Olha, meus amigos aqui, a Celeste da Ferroni, engenheiro Geraldo Sérgio, minha querida Karen, minha amiga também, de longa data, né, Karen? Gostou da apresentação da TV Cabo, tecnologia chegando em Ourinhos, internet via fibra ótica, agora ficou demais, né? Nossa, maravilha, estava precisando, eu acho que é uma coisa muito legal. Obrigado, obrigado, Karen. Agora, esse moço aqui de terno, muito elegante, meu amigo do Ville Park Hotel, tudo bem, Du? Tudo, beleza. O senhor está muito elegante, a sua amiga também, vocês estão representando o Ville Park, é isso? Parque, isso mesmo. Du, o que você achou dessa internet via fibra ótica? Principalmente para vocês que trabalham com hotelaria, é um negócio fantástico, né? Os hóspedes chegam lá, tem uma internet segura, veloz, ou seja, a pessoa entra, vai ter um diferencial mais, né? Sim, claro, com certeza. Gostou? Muito, 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 muito bom. Vamos conversar com a Regina lá para instalar lá? Ah, demorou, vamos conversar com ela. Só conversar com a Regina agora? Só conversar com a Regina. Um abraço para vocês também aí, Regina, o Zé, um abraço para todos vocês, parabéns pelo trabalho de vocês lá, viu, Du? Obrigado, viu, Ábio? Para vocês também, tudo de bom para vocês, nós estamos de parabéns, a TV de vocês aqui, maravilhosa. Obrigado, Deus abençoe, conheço o seu passado, hein? Menino de futuro, esse aqui é um menino humilde, humilde. Bom, gente, nós aqui na ABN sempre procuramos mostrar às pessoas que moram em Ourinhos, que trabalham em Ourinhos, que fazem essa cidade acontecer, é para isso que existe a ABN TV, que com certeza, com muito amor, com muito carinho, eu, Patrícia Capato, Newton, toda a galera da ABN, sempre vamos levar o que Ourinhos tem de melhor, com muito amor, para você. Obrigado.